Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades. E aí galera, já tinham vazado aí várias skins, né? Que estavam pra vir na atualização, que só viria na atualização, mas todo mundo esqueceu, mano, que tem sempre, toda segunda-feira, quinta, depois do evento lá das guildas, tem atualização, né? E já tava pra atualizar, mano. E olha só o que veio agora, mano. Vamos iniciar aqui o nosso jogo aqui da região do Brasil, tô no meu Free Fire Nacional aqui, brasileiro, né? Vamos entrar aqui. E já te falo, galera, se você não for inscrito aqui, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Olha só, mano, esse banner. Talvez você esteja assistindo o vídeo de manhã, né? Você ainda não viu, mas olha o que chegou aqui, mano. Esse super evento que vai de hoje, dia 9, até o dia 16, mano, que é a roleta mágica com essas duas skins muito da hora, tá? Como que funciona essa roleta mágica, mano? Você vai poder escolher dois prêmios, é uma roleta, E você vai tirar dois prêmios que você não queira, entendeu? Tem lá tanto a quantidade de prêmios, e você tira dois que você não quer. Não é legal isso? Ou seja, você vai poder eliminar aqueles tokens, aqueles ouro, né? Que tem lá. Vamos lá. E o preço? A partir de 9 diamantes. Você gira primeiro a 9, aí depois a gente vai ver se aumenta ou se baixa, tá? Beleza, vamos ver o que tem mais aqui, depois a gente volta aqui na roleta mágica. Ó, a pantera chegou, né? As skins da pantera. Leopardo dourado aqui, ó. Vocês lembram que ela é bem estilosa, bem antiga também, né? Pouca gente tem ela, por 299 diamantes. Chegou também a principal aqui, a pantera noturna, que ela custava 450. E de 9 até o dia 12 de agosto, ela vai estar custando 315 diamantes. E o emote, rugir. É diferente daquele rugidozinho que ele dá ali, que a gente já tem. A maioria das pessoas que tem pantera já tem. Essa aqui é diferente, depois a gente vai mostrar aqui também. Vamos ver aqui, ó. A incubadora, mano. A incubadora como tá acabando já agora, faltam 5 dias pra acabar a incubadora. Então, ela tá com desconto também. Do dia 7 até o dia 13 de agosto, no primeiro giro do dia, você vai ter um desconto, tá? Desconto na incubadora. Se eu não me engano, acho que é de 30%. Depois a gente vai ver também. E chegou também aqui, ó, o desconto de 60% nesses lances aqui, mano. Tem aqui, ó. Tem o terno preto. Tem o terno com a máscara que o Elgato gostava de usar, né? Aqui, ó. E o Ferre P.E. também usa muito essa máscara. Tá aqui, ó, esse terno completo. Tem a pantera. Tem o cachorrinho. Tem as mochilas. Tem essa mochila aqui, galera. É aquela que aparece lá no servidor de teste. Aparece ela, tá? E ela tá aqui também já. Também tem a mochilinha do Alce, que eu acho que eu vou comprar essa mochilinha, que eu achei ela muito bonitinha. E eu deixei passar aquela vez, que tinha na incubadora, tinha ela e eu não peguei. Mas agora, né? Agora tá mais fácil, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que tem, então. Vamos lá. Vamos entrar aqui na loja. Primeiro vamos ver as coisas da loja. Depois a gente vai deixar a roleta por último. Que eu vou estar explicando pra vocês como que funciona ela. Vou girar lá pra vocês verem como é que funciona certinho, beleza? Então já deixa um like aí pra tá ajudando a gente, beleza? Vamos lá, ó. Ó, a pantera tá aqui, né? Ó, a pantera. Leopardo dourado. Muito bacana essa skin, tá? Tá vendo esse rugir, ó? Aqui, ó. Vai, ah, né? Aí também tem ela aqui, ó. É a pantera noturna, tá? Que essa aqui é a que tem a propriedade de poder mais espaço no inventário. Essa aqui não tem, mas essa aqui ela consegue carregar mais coisas no inventário, tá? Ela aumenta, dependendo da habilidade que tiver. O pet cachorro, né? O panda também tá aqui, só que não tá com desconto. Só essa aqui que tá com desconto de 30%. E o cachorrinho também com 30%, beleza? Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Novo. Então a gente tem aqui, ó. O rugir. Tá vendo, ó? Como que é esse rugir? É diferente desse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente já tem normal, tá? Esse aqui é diferente, ó. E a mochilinha aqui que tá com desconto. Essa aqui do alce, né? 200 diamantes. Ela custava 300, tá por 200 agora. Muito bacana. Aqui, ó. Level 1. Level 2. Bacaninha. E level 3, mano. Eu acho ela bonita. Depois eu vou ver se eu compro ela, mano. Vamos ver o que mais que tem aqui de novo. A prancha também. A vista do espaço, né? 50%. Vamos ver só os que tá com desconto aqui. Vamos ver o que tem mais aqui pra baixo com desconto. Não tem mais. Aqui o gatinho. Né? O gato também tá aqui. Voltou. O gato noturno. 199 diamantes. Eu acho que é só isso aqui. Aí agora vamos pro banner lá. Vamos ver o que tem aqui no roleta mágica. Aqui, ó. Roleta mágica. Chegou o novo evento roleta mágica. De 9 a 16 de agosto. Você pode eliminar dois prêmios que você não queira. E girar só pelos prêmios que você queira. Não se perca. Não se perca. Esse chance. E participe agora. É. Não perca essa chance. E participe agora. Vamos acessar aqui. Ele vai abrir um site, né? Dentro do aplicativo. E tá aqui, ó. Olha só, mano. As skins aqui. Que bacana. Que da hora. Essas skins. Que é essa aqui, ó. Tá? Não sei o nome dela. Que não aparece aqui o nome. Não dá de ver o nome. Deixa eu ver se aqui na ajuda aqui aparece. Ó. Elimine dois prêmios. Após a eliminação, clique em girar. E o prêmio fica cinza depois de adquirido. E o preço sobe a cada giro. Só é possível fazer oito giros, tá? E obterá todos os itens. Com exceção dos prêmios eliminados. Tá? Então a gente sabe aqui, ó. Quando... Ô, caramba. Eu fechei. Você pode eliminar o prêmio que você não quer. E você vai poder girar oito vezes. O que vai te dar todos os prêmios. Tá? A cada giro ele aumenta. Você começa com nove diamantes. Ixi, bugou ali. Deixa eu entrar de novo. Você começa com o primeiro giro por nove diamantes. E ele vai aumentando. Tá? Vai aumentando. Deixa eu atualizar aqui. Porque ele bugou ali o final. Não tá aparecendo. Caraca, bicho. Minha internet tá... Aí. Agora deu. São oito giros. Tá? Ó, o último giro aqui. Você ganha essa skin da arma. No quinto giro você vai ganhar a skin feminina. Tá? Sendo que aqui a masculina tá aqui no hot. Tá? Então vamos eliminar aqui. Eu vou começar. Eu vou fazer aqui. Vou eliminar dois prêmios daqui. Eu vou eliminar. Que eu não quero. Comida de pet. Calma aí. Deixa eu ver. O que eu não vou querer aqui. Pô, mano. Tem duas coisas aqui que eu não quero. Gato noturno eu já tenho. E esse cartão eu não quero. Eu queria eliminar a quatro. Esses quatro aqui. Eu não queria. Mas vamos ver. Eu vou eliminar então. A comida de pet. Você clica em cima, né? Pronto. Eliminei. E vou eliminar também o chamar airdrop, né? Porque mapa do tesouro é bom e toque de recompensa também. Então vou eliminar esses dois aqui. Eu não quero. Pronto. Confirmei. Agora já não dá mais de eliminar nenhum. E agora só tenho giros pra fazer. Beleza? Vamos clicar aqui em confirmar de novo. E agora ele pergunta se eu quero girar por nove diamantes. Vou girar. Vamos ver o que que vai dar. Ó, pode ver que a roleta não passa aqui, ó. Ela parou em ticket diamante. Confirmar. Beleza. Ganhei o ticket diamante. Agora pra girar de novo. Olha o preço que ficou, meu irmão. Ficou noventa e nove diamantes pra girar a segunda vez. Mole. Vou fechar aqui e vou entrar de novo. Que eu quero ver se vai voltar ou se vai ficar. Beleza. Já tá eliminado esses dois que eu eliminei. E esse aqui que eu já tirei. Agora por noventa e nove diamantes, eu vou poder girar de novo. Provavelmente vai vir um desses três aqui, ó. Tenho certeza. Quer ver? Noventa e nove. Lá vai. Vamos ver. Confirmar. Atenção. E... Token de recompensa por noventa e nove diamantes. Acho que é um token só, né? E agora o próximo giro. Cento e noventa e nove diamantes, meu irmão. Cento e noventa e nove. Eu ainda tenho trezentos e noventa e nove. Eu vou girar de novo, velho. Então agora já não vem mais isso, nem isso, nem isso. Mas ainda pode vir isso aqui, ó. Que eu não eliminei. E isso aqui. Esses três aqui é uma bosta ainda, tá? Vou girar de novo. Vamos lá. Cento e noventa e nove diamantes. Terceiro giro. E o que que deu? Erro de conexão. Minha internet caiu. Vamos ver se não comeu meu diamante. Vou entrar de novo. Ah, meu Deus. Tu comeu não. Vamos de novo, então. Vai mais uma vez e confirma. Vamos ver, vamos ver. Pode vir a... Bicho, eu vacileiro pra eu ter eliminado a lá. Aí, ó. O que que veio? Cara, a Garena, ela trola demais, bicho. Todo mundo, cara. Que loucura. Eu gastei... Eu tinha quinhentos e pouquinhos. Eu gastei trezentos diamantes. Vamos entrar de novo pra ele desbugar ali. Eu gastei trezentos diamantes pra ganhar token de recompensa, mapa do tesouro e um tique de diamante, mano. É mole. Agora é duzentos e noventa e nove. Eu não tenho mais pra girar. Agora eu vou coletar aqui esse arma royale. Que não serve de bosta nenhuma pra mim, no caso, porque eu não quero aquela arma. E aí, pronto. Já perdi minha chance. Porque eu só tenho duzentos agora. Quem sabe daqui ao outro final de semana eu entre aqui. Talvez eu coloque mais diamante. Que eu tenho que colocar de cinco e cinco reais, né? Que é o que eu posso colocar. Aí eu volto aqui e tento pegar de novo. Mas comenta aqui embaixo, nos comentários aí, se você conseguiu pegar já essa skin aí. Mano, ela é bonita. Comenta aí se você conseguiu pegar, beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos lá coletar as coisas que eu peguei. Ó, por que que eu não queria aquilo ali, mano? Aquele lance lá do... Deixa eu voltar aqui. Onde é que a gente escolhe aqui, ó? Hoje eu tenho isso aqui infinitos, mano. Quatorze dias, vinte e dois dias, sete dias, setenta e cinco dias. Cinquenta e um dias de scanner, velho. Pra que que eu ia querer aquilo? Eles deviam dar só o que a gente precisa. Vamos aqui no sorte real e já que eu ganhei. Vou girar aqui. Pra ver se vem alguma coisa aqui. Vamos ver a arma aqui. Vamos ver se eu ganho pelo menos essa arma, né? Aqui. Gastei trezentos, quatrocentos, quase quatrocentos diamantes. Aí. Ei, Garena. Garena, minha filha abençoada. Vamos ver o que é que vem mais aqui, galera. Não é nada, ouro. Piu, velho. É uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. Olha. Não, ó só. Tem tanta coisa aqui pra vir. Eles ficam mandando esses três aqui. Esses aqui são os que mais saem, velho. Tu é louco. A Garena, ela trola geral, mano. Trola muito. E no ticket diamante tem um look 41. Tem um. Olha como é que tá aqui dentro, ó. Tudo aqui, ó. Já de comprado. E o que é que vai dar? Vamos ver o que é que vai cair aí. A botinha que eu já tenho. Ah, my God. Comenta aí, galera, o que você conseguiu pegar lá. O que você achou desse evento aí, dessa roleta. Comenta aí, valeu. Vou ficando por aqui, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreve aí. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E eu sou o Marcelo Apontes. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fui.